Eu sou o Dowd, enriqueci minha cota no Paypal Essa grana é pra mentira dessa loma Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro, mas toma um uau Eu te furo através da parede de pofau Não bate de frente que vai me assal Vou pegar no meu hooli Up the snow, copa low, pega a voz, você é fã Jogo de novo, doba o cup, bebe nele Eu me engano, eu pego em pessoal Em carnaval, que isso que é meu fã Joga pra cá Eu me engano, eu pego em pessoal Eu me engano, eu pego em pessoal Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Flip, vou, bebe o drink azul Pouca, não sou mais um, eu vim da Bahia Por causa do de barriga